Então, voltando aqui, aqui mesmo, aqui, então vamos ver as múltiplas escolhas, né? Então, essa primeira da UFSCar. A substituição ordenada e gradual de uma comunidade por outra, até que se enxergue a uma comunidade estável, é chamada de sucessão ecológica. Nesse processo, pode-se dizer que o que ocorre é constância da biomassa em espécies, redução da biomassa em maior diversificação das espécies, redução da biomassa em menor diversificação, aumento da biomassa em menor diversificação, aumento da biomassa em maior diversificação. Entra aí? Isso. Aumento da biomassa em maior diversificação. Bem de boa. Quero ver se eu acho uma. Ah, tem uma boa para a gente fazer. Essa dois, vou deixar para vocês fazerem. Três. Analise as frases a seguir relativas às características de um ecossistema à medida que a sucessão caminha para o clímax, assinalando V para as verdadeiras e F para as falsas. A diversidade em espécies vai aumentando, se é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Há um aumento nos nichos ecológicos, tornando a T alimentar mais complexa. Verdadeiro. Verdadeiro. Há aumento na biomassa total do ecossistema. Verdadeiro. O ecossistema tende a uma maior estabilidade ao se aproximar do clímax. Verdadeiro. Não há modificação do meio físico do ecossistema nos diferentes estágios de sucessão. Falso. Falso. Muito de boa, né? Verdadeiro, 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 falso. Aí, olha quatro. Em uma rocha, até então completamente nua, começaram a aparecer líquens. Mais tarde, desenvolveram-se musgos, seguidos por pequenas samambaias. Posteriormente, então, apareceram gramíneas. Essa descrição prende-se ao fenômeno denominado comunidade convergência, alelobiose parcial, sucessão primária, convergência adaptativa, alelobiose total. Deixa eu lembrar o que é alelobiose. Talvez, esse caso a resposta seria a letra C, né? Não, sim. É sucessão ecológica e sucessão primária. Alelobiose é um termo que é utilizado para definição das relações dos seres vivos uns com os outros. Alelobiose ainda se subdivide em cenobiose, que estuda as relações entre seres da mesma espécie, e aloiobiose, que estuda entre diferentes. Então, alelobiose é a mesma coisa que relações ecológicas. Cenobiose seria relações intraspecíficas e aloiobiose seria relações interespecíficas. Pra que esses nomes assim, gente? Eu sei que seria uma alelobiose total e uma alelobiose parcial. Eu nem lembrava disso mesmo, tá? Deixa eu ver, alelobiose total. Será que eles criaram esse nome? Porque eu botei aqui e não tá nem aparecendo. Acho que criaram. Não aparece nada aqui, não. Estranho, né? Uma espécie fazer meia relação ecológica. É. É, que não tá aparecendo mesmo, não. Acho que eles criaram isso. A5 é muito fácil. Deixa eu ver. Ah, as relações disso daqui são fáceis, no geral. Gente, o que é que eu cliquei aqui? Meu Deus, meu Senhor Jesus. O que é que eu fiz aqui? 4. Ah, não. 4 a gente já tá. 6. Considere os seguintes e ambientes. Superfície de uma rocha nua, campo de cultivo abandonado, floresta recém-derrubada, dunas de areias recém-formadas. A sucessão primária só pode ocorrer em... 1 e 4? Uhum. Duna de areia recém-formada é como se fosse começar pela rocha também, tá? Como as outras são muito fáceis... Espera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Eu tinha uma questão... Então... Não é o R. Deixa eu ver se é essa. Hum, não. Eu não tô achando a lista. É porque tem uma questão da UERJ, vou ver se eu acho pra mostrar pra vocês. Que ele dá uma imagem e pergunta se era primária ou secundária. Queria achar ela, mas eu não estou achando. Nem na minha lista achei isso. Ah, tem uma questão aqui boa. Deixa eu mostrar pra vocês que eu acho que não é nem de sucessão ecológica, era uma questão do Enem, ó. Que era do que a gente estava falando antes, da parte de ecologia de populações. Olha só. Professora, você vai mandar uma lixinha de sucessão ecológica? Vou. No quadro estão apresentadas informações, isso foi do Enem 2019, sobre duas estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Estratégia 1, estratégia 2, ó. Hábito mais instável e previsível, potencial biótico muito elevado, duração de vida curta e com reprodução precoce, descendentes muitos e com tamanho corporal pequeno, tamanho populacional variável. A estratégia 2, hábito mais instável e previsível, o potencial biótico é baixo, duração de vida longa e com reprodução tardia, descendentes são poucos, com tamanho corporal maior e tamanho populacional constante. Na recuperação de uma área desmatada, deveriam ser reintroduzidas primeiramente as espécies que adotam qual estratégia? Leiam aí para vocês me falarem. Eu acho que a estratégia 1. Mas aí tem na letra A e na letra C, né? Ah, seria a letra C, eu acho. Quero ver mais gente participando. Manda aí no chat, galera. Também acho que é C. Também acho? Deixa eu ver o que vocês botaram. C, né? Vocês lembram qual que era R-estrategista, qual que é K-estrategista? Eu cheguei a mostrar para vocês. Deixa eu mostrar, mas nossa, eu não lembro mesmo. R-estrategista é esse primeiro aqui, que foca no número e não na qualidade, tá? Tipo, inseto é R-estrategista. Esse daqui é o K-estrategista, que foca muito mais na qualidade. Então, nós, seres humanos, somos K-estrategistas. Leões, elefantes, cachorro. Agora, R-estrategista é insetos, minhoca. Ah, professora, só uma dúvida. Potencial biótico não é o máximo que... Máximo não, mas tipo assim, é o que a espécie poderia crescer... Em condições ideais. Como que isso, assim, afeta? Eu não entendi muito bem, porque não é uma coisa inatingível. Não, o que ele está te mostrando é que, quando ele dá a informação de que o potencial biótico é muito elevado na estratégia 1, quer dizer que se reproduz muito rápido. Então, produz descendentes muito rapidamente, então a população cresce muito rápido. Muito, muito rápido. Agora, potencial biótico, quando ele mostra na estratégia 2, quer dizer que a produção de descendentes, ela é bem mais baixa. Até porque, se você for ver todas as outras características, tem reprodução tardia e produz poucos descendentes. Então, o potencial biótico não é muito alto. Agora, é o contrário do outro, que tem reprodução precoce, tipo, vira adulto rapidinho e já começa a produzir muitos filhotes. Ah, entendi. Então, aqui seria a letra C mesmo, estratégia 1, pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, o que facilita a rápida colonização. E isso daqui, gente, é uma questão de ecologia de populações que poderia estar associada com a sucessão ecológica, que ele falou aqui de uma área desmatada. E aí, a questão ainda poderia estar te perguntando se seria uma sucessão primária ou secundária, no caso, é secundária, né? Área desmatada. E isso daqui poderia ser uma população de planta, alguma espécie de planta em específico. Aí, eles vão tentar recuperar aquele solo colocando uma planta. É melhor você colocar aquela que se dá bem rapidinho, produz muitos descendentes, para pelo menos estabilizar, começar, criar um ambiente mais propício para que outras cheguem. Se você já coloca uma que ela demora para se reproduzir, ela pode não se dar muito bem ali e não ir para frente. E ela iria melhor, iria se dar muito melhor se ela tivesse surgido depois, depois da primeira que ter aparecido. Então, a questão meio, sei lá, mistura os dois temas, né? Então, tá, gente. Então, eu até achei que ia começar o desequilíbrio, mas a gente fala disso na semana que vem, dia do desequilíbrio ecológico. Aí, a gente tem... A prova de vocês é que dia mesmo? Ah, é só no final do mês. Eu acho que é dia 19, alguma coisa assim. Isso, 19 de novembro. Então, a gente tem 4, 11 e 18. A minha ideia é a gente falar sobre desequilíbrio dos ecossistemas em 4, falar em 11 e tem um documentário muito bom, muito bom do Leonardo DiCaprio para assistir, que chama Seremos História, que ele fala sobre vários impactos ambientais. é um documentário, acho que de 2016, não lembro. E tem na Netflix, então a gente pode, antes da prova, assistir isso também como uma forma de revisão ou colocar ele antes, sei lá. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, professora, obrigado. Tchau. Tchau.